Então, hoje venceu, infelizmente, a cobrança do IPTU com desconto, nós sabemos da dificuldade que tem o povo de Palmas, e eu, preocupado com essa situação em época de pandemia, principalmente daqueles que são autônomos, que não têm seu salário todos os meses, eu, preocupado com essa questão, na condição de vereador da nossa capital, irei apresentar, na próxima sessão legislativa da Câmara Municipal de Palmas, um requerimento para a suspensão da cobrança do IPTU.